Estatuto do Desarmamento impede a morte de 160 mil pessoas por armas de fogo. E mais, começa no próximo dia 25 o Exame Nacional do Ensino Médio. As provas vão ser em outubro e ainda nesta edição. Entrou hoje em operação o nono navio da Petrobras do Programa de Modernização e Expansão da Frota. Embarcação será usada para exportar petróleo retirado no pré-sal. Preenchidas todas as vagas do Programa Mais Médicos, 100% delas foram ocupadas por brasileiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Entrou hoje em operação o nono navio petroleiro encomendado pelo Programa de Modernização e Expansão da Frota, o PROMEF. A embarcação vai ser usada para exportar petróleo retirado no pré-sal. O petroleiro André Rebouças foi construído em Pojuca, Pernambuco. A convite do capitão do navio, fomos conhecer a embarcação por dentro. Primeiro, fomos a parte onde é controlada a carga do petroleiro. São dezenas de botões que garantem a segurança do petróleo que será transportado pela embarcação. Por aqui, a gente controla toda a parte operacional de carga e descarga do navio. Depois, fomos à sala de máquinas, que fica na parte de baixo do navio. O motor ocupa quatro andares. Já no ponto mais alto do navio, fica a sala de navegação. O comandante explica que a embarcação vai para alto mar com 27 tripulantes. Parece pouco, mas é o suficiente para fazer toda essa máquina funcionar. A parte de navegação é utilizada nos melhores e mais modernos navios do mundo. A gente está utilizando essa tecnologia nos nossos navios, tanto na parte de navegação, a parte de carga também em máquina. Nós estamos utilizando a tecnologia de ponta nesses navios novos. O navio foi encomendado no estaleiro Atlântico Sul pelo PROMEF, o programa de modernização e expansão da frota da Transpetro, que faz parte da Petrobras. Ao todo, a Transpetro encomendou a construção de 49 navios pelo PROMEF. Esse aqui que a gente está, o André Rebouças, é o nono a entrar em operação. Ele tem capacidade para transportar um milhão de barris de petróleo, o equivalente a quase a metade da produção brasileira diária. Criado em 2004, o PROMEF faz parte do programa de aceleração do crescimento e é responsável por renovar a frota da Transpetro. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de viagem inaugural do petroleiro André Rebouças e afirmou que o PROMEF tem como objetivo reconstruir a indústria naval brasileira e possibilitar o crescimento da economia de várias regiões do país. Nas mesmas condições, prazo e qualidade, com tecnologia de excelência que nós hoje podemos comprovar, nós estamos produzindo no Brasil o que o Brasil tem condições de produzir. Por isso, a política de conteúdo local não é algo que pode se afastar. A política de conteúdo local no meu governo é o centro de uma política de recuperação da capacidade de investimento desse país. Por que que hoje é diferente de antes? Hoje, a indústria naval brasileira gera cerca de 80 mil empregos diretos. Segundo a Petrobras, 2 mil deles foram criados pela construção do navio André Rebouças. O eletricista Cleiton Rodrigues é um deles. Foi um emprego que, no momento, eu estava desempregado, nunca tive de desempregado em minha vida e, graças a Deus, apareceu essa oportunidade aqui no estaleiro. Peguei com unhas e dentes. Durante o evento, também foi batizado o petroleiro Marcílio Dias, que está em fase final de construção. Aprovado o texto da medida provisória que modifica os critérios para receber a pensão por morte. As mudanças buscam corrigir distorções e garantir o acesso ao benefício. A medida prevê que os parceiros possam pedir pensão por morte se o tempo de união estável ou casamento for maior que dois anos. Também é necessário o tempo mínimo de um ano e meio de contribuição ao INSS. Se essas condições não forem cumpridas, o viúvo ou a viúva receberá a pensão por quatro meses. Atualmente, a legislação não prevê tempo de contribuição. Apenas que, na data da morte, o segurado esteja contribuindo para a Previdência Social. Agora, com as mudanças, apenas o companheiro ou a companheira com mais de 44 anos vai receber pensão vitalícia, ou seja, para o resto da vida. Quem for mais jovem terá direito ao benefício por tempo determinado. Para a pessoa com menos de 21 anos, a pensão será paga por três anos. Na faixa de 21 a 26 anos, por seis anos. Entre 27 e 29, por 10 anos. Entre 30 e 40, por 15 anos. Na idade de 41 a 43, por 20 anos. Foi uma vitória do governo, no meu modo de ver, porque, na verdade, houve uma votação muito significativa, muito expressiva, uma diferença de votos muito grande e a favor da medida de conversão, da medida provisória. Durante a votação na Câmara, foi retirado do texto original da medida provisória 664, o item que modificaria o pagamento do benefício do auxílio doença aos trabalhadores. Desta forma, fica valendo a regra atual, a que diz que a empresa é responsável pelo pagamento do salário nos 15 primeiros dias de afastamento da empresa. A partir do 16º dia, a responsabilidade continuará sendo do INSS. Houve uma pequena modificação, né, dos 15 para os 30, aliás, dos 30, voltou para os 15 dias. Não creio que isto vulnere o ajuste fiscal. Eu acho que, é claro, cai uma certa percentagem de arrecadação, mas não é de molde a comprometer o ajuste fiscal. A medida aprovada na Câmara dos Deputados agora deverá ser votada também pelos senadores. O estado do Pará recebeu hoje, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, duas lanchas. Elas vão ajudar as equipes no deslocamento para a realização de mutirões do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Com as embarcações, 38 municípios vão ser atendidos. De acordo com o Ministério, o Pará é um dos estados com maior demanda do programa. A previsão é que este ano sejam atendidas cerca de 9.200 mulheres e que mais de 16 mil documentos sejam emitidos. O ministro Patruz Ananias participou em Belém para a entrega das lanchas. Mulheres que recebem os benefícios sociais, mulheres agricultoras, pescadoras, trabalhadoras das florestas, que muitas vezes vivem distantes dos centros urbanos e são pessoas que muitas vezes não têm esses documentos básicos relacionados com a cidadania das pessoas. Então, a finalidade principal é operar permanentemente ao longo do rio para atender essas mulheres. Desde o início do programa, em 2004, já foram atendidas mais de 1 milhão e 300 mil mulheres e emitidos 2 milhões e 700 mil documentos em todo o país. 675 toneladas de sementes de arroz, milho, feijão e sorgo foram entregues hoje para agricultores familiares de Sergipe. A iniciativa busca garantir segurança alimentar e nutricional, além da geração de renda. 40 mil famílias serão atendidas. As sementes foram compradas pela Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, de agricultores da Bahia e de São Paulo. Esta é a entrega da primeira compra de sementes do programa de aquisição de alimentos, um investimento de 4 milhões de reais. O programa Mais Médicos garante 100% da meta para 2015. Todas as novas vagas foram ocupadas por médicos brasileiros. Todas as novas vagas previstas para a ampliação do programa Mais Médicos neste ano foram preenchidas por profissionais brasileiros, sem necessidade de chamar estrangeiros. A maior parte das 4.139 vagas, quase 91%, foi ocupada por médicos formados no Brasil que já estão trabalhando. E o Ministério da Saúde informou hoje que as quase 400 vagas restantes, que equivalem a cerca de 9%, foram preenchidas também por brasileiros, só que formados no exterior. Segundo o Ministro da Saúde, essa foi a maior adesão de brasileiros desde o início do programa em 2013. Diferente de todas as outras etapas de provimento que nós tivemos desde a criação do programa, nesta 100% destas vagas foram completamente cobertas por médicos brasileiros. Essa é, sem dúvida nenhuma, grande novidade. Então não haverá abertura de vagas para médicos intercambistas individuais estrangeiros e, portanto, também não chegaremos à fase de utilização do convênio de cooperação com a organização pan-americana para trazer médicos cubanos. Com os novos profissionais, o número de médicos atuando pelo programa vai chegar a 18.240. A cobertura do Mais Médicos vai alcançar 4.058 municípios, o que equivale a 72% das cidades brasileiras e também todos os 34 distritos especiais indígenas. Neste ano, o Nordeste é a região com o maior número de médicos, seguido do Sudeste e Sul. Com a chegada desses médicos, o governo federal deve passar a garantir assistência a 63 milhões de brasileiros que não contavam com médico nos postos de saúde. Os médicos brasileiros formados no exterior devem começar as atividades nas unidades básicas de saúde a partir do dia 6 de julho, depois de passarem por um período de acolhimento aqui em Brasília quando vão ter aulas e ser avaliados. Se forem aprovados nos testes, os profissionais devem passar ainda por um período de adaptação nos estados em que vão atuar, antes de seguirem para as cidades e distritos indígenas. A cada três meses, o governo federal deve lançar editais para reposição de vagas abertas pelo desligamento de profissionais. A previsão é que a próxima chamada aconteça em julho. O Mais Médicos prevê também a melhoria da infraestrutura de saúde, com investimentos de mais de R$ 7,5 bilhões para construção, ampliação e reforma de postos de saúde e UPAs, unidades de pronto atendimento. Também está previsto aumento de vagas em cursos de medicina por todo o país. Já foram autorizadas quase 4.500 novas vagas e, segundo o Ministério da Saúde, em 2014, pela primeira vez, a proporção de vagas oferecidas em municípios do interior foi maior do que a oferta nas capitais. Para o ministro, essa interiorização dos cursos e das vagas reduz a desigualdade regional na saúde do país. A estratégia mais importante para fixar, e os estudos mostram isso, é a expansão e a descentralização da residência médica. E é por isso que o Mais Médicos não se restringe à colocação de médicos, mas também à abertura de novas vagas de medicina e novas vagas de residência de forma descentralizada. O Ministério da Saúde confirmou hoje a circulação do Zika vírus no país. Ele é transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti, o mesmo que transmite a dengue e a chikungunya. O Instituto Evandro Chagas atestou positivo para o exame de 16 pessoas que apresentaram resultados preliminares para o vírus. Nós temos hoje na Bahia, nós temos no Rio Grande do Norte e alguns outros estados do Nordeste, hoje claramente a circulação do Zika vírus. Muito provavelmente ele já vem circulando há alguns meses, há alguma hipótese de que ele tenha sido introduzido ao Brasil, e já era uma expectativa de que isso pudesse ocorrer ao longo da Copa do Mundo. Mas eu quero insistir, se trata de uma doença benigna, evolui naturalmente para a cura, não nos preocupa, a não ser deixar claramente todo mundo informado, porque é sempre importante saber que se trata de uma doença benigna. Apenas 18% das pessoas apresentam sinais do Zika vírus. Os sintomas são febre baixa, olhos vermelhos, sem secreção e sem coceira, dores na articulação musculares, de cabeça e nas costas, além de erupção na pele, de pontos brancos ou vermelhos. Os sinais e sintomas podem durar até sete dias. Tomou posse hoje a nova presidente do IBAMA, Marilene Ramos, é doutora em engenharia ambiental e especialista em gestão de recursos hídricos e meio ambiente. Na cerimônia de posse, ela detalhou quais são as prioridades da nova gestão. A gente precisa fazer bem aquilo que é a nossa atribuição. Temos que focar aí, deixar de fazer aquilo que é a atribuição dos estados e municípios, mas ao mesmo tempo não podemos, em muitos casos, apenas virar as costas e dizer o problema é de vocês, porque os estados e os municípios, muitas vezes, não têm uma estrutura adequada. Então, aí nós precisamos de dar suporte, nós precisamos fortalecer, nós precisamos orientar e para isso a gente precisa ter, disponibilizar até recursos, desenvolver bons projetos. E aí tem uma segunda prioridade, que é fazer com que o IBAMA identifique as suas necessidades para entregar resultados para a população, para o Brasil, e aprenda a desenvolver bons projetos e buscar parcerias, seja com o Fundo Amazônia, com os organismos internacionais, com os grandes financiadores, para trazer recursos para executar esses projetos aqui no IBAMA. Os jovens são as maiores vítimas das mortes por armas de fogo no país. Segundo o mapa da violência divulgado hoje, mais de 42 mil pessoas morreram por disparo de armas em 2012. Quase 60% tinham idades entre 15, 15 e 29 anos. O novo mapa da violência revela o perfil das vítimas fatais de armas de fogo no país. 94% dos mortos por disparos em 2012 foram homens, a maioria negros. De 1980 a 2012, foram mais de 880 mil mortes por armas de fogo, 42 mil só em 2012. Dessas, 40 mil foram assassinatos. Num ranking de 90 países, o Brasil ficou na 11ª posição em mortalidade. A Venezuela aparece em primeiro. O estudo revela ainda que os jovens de 15 a 29 anos foram as principais vítimas das armas de fogo. Em 2012, eles representaram 59% das mortes. Segundo a Secretaria Nacional de Juventude, uma das estratégias adotadas pelo governo para mudar essa realidade é o programa Juventude Viva, que destina mais investimentos para áreas como educação nas regiões mais vulneráveis. São vários elementos que compõem essa vulnerabilidade. E a Secretaria Nacional de Juventude tem este plano que prevê a concentração de investimentos em territórios mais vulneráveis, em cidades, regiões do Brasil, justamente articulando políticas públicas do governo federal para que a gente possa melhorar essa situação de vida dos jovens e conseguir melhorar os indicadores. Todas as regiões apresentaram aumento no número de mortes por conta dos disparos em 2012, exceto a região sudeste, que apresentou queda de quase 40%. Alagoas registrou a maior taxa de mortalidade, 55 por cada 100 mil habitantes. E Roraima teve a menor, sete mortes a cada 100 mil pessoas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública afirma que o governo vem trabalhando para envolver os estados e municípios no combate a esse tipo de violência. Nós iniciamos em Alagoas um trabalho em 2012 que não é simplesmente uma experiência, é uma política de estado, já que se transferiu o governo e permanece a política lá. E estamos conseguindo a redução de 33% de homicídios na cidade de Maceió e 27% no estado de Alagoas. Um estado que manteve durante 12 anos uma curva crescente em homicídios. Então, reconhecer, enfrentar de uma forma harmônica entre os poderes e também unir os sistemas de segurança com o sistema de justiça e o sistema prisional para que esse problema possa ser solucionado. E o Estatuto do Desarmamento já ajudou a salvar milhares de vítimas. A estimativa é que de 2004 a 2012, 160 mil pessoas deixaram de morrer vítimas de armas de fogo por causa das políticas de controle de armas no país. A maior parte das vidas poupadas foi de jovens, de 15 a 29 anos, 113 mil. A campanha do desarmamento é permanente e continua valendo. Há mais de 2.100 pontos de recolhimento no país. Desde 2004 foram entregues voluntariamente 667 mil armas de fogo. Quem entrega o objeto recebe indenização que varia de R$ 150 a R$ 450, dependendo da espécie e calibre da arma. A assessora do Instituto Sou da Paz, Carolina Ricardo, destaca a importância do desarmamento. Quando a gente analisa os anos de maior implantação, que foi justamente 2004, 2005, com essa quantidade enorme de armas retiradas de circulação, é que a gente tem um impacto mais significativo nos homicídios que de fato caem. E a representação das Nações Unidas no Brasil manifestou preocupação com a proposta de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, que está no Congresso Nacional para a ONU. Se as infrações cometidas por adolescentes e jovens forem tratadas apenas como uma questão de segurança pública, a violência no país pode piorar. Estão abertas até 17 de maio as inscrições para 71 cursos da rede de ensino à distância, organizados pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. A capacitação é de graça. São mais de 200 mil vagas. Podem participar profissionais de segurança pública, como integrantes da Polícia Civil, Militar, Federal e Polícia Rodoviária Federal, além de perícia criminal, guarda municipal, bombeiros, militares, entre outros. A Secretária Nacional de Segurança Pública, Regina Miki, informa que a capacitação serve inclusive para a promoção dos policiais. O fato concreto é que isso, além de requalificá-lo, tem sido usado como índices de promoção para esses policiais nos estados. Eles têm trazido um grande benefício, até mesmo para a própria Força Nacional de Segurança Pública, que nós hoje estamos já pensando num pré-requisito ao policial que venha. Ele faz um módulo obrigatório em rede EAD. Para tirar dúvidas, o candidato pode enviar um e-mail ou acessar o site do Ministério da Justiça. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, abrem no dia 25 deste mês e vão até 5 de junho. As provas vão ser no fim de outubro. Estudante que for isento e não comparecer perde o direito ao benefício na próxima edição. Neste colégio de Brasília, a rotina dos alunos do terceiro ano é puxada. Aula de segunda a sexta-feira de manhã e duas vezes por semana à tarde. O objetivo, tirar uma boa nota no Enem. Tem que manter sempre a rotina de estudos, não deixar acumular matéria e sempre estar acompanhando as notícias sobre o Enem, sobre o SISU, se aconteceu alguma novidade. Nesta edição do Exame, o período de inscrição vai das 10 horas da manhã do dia 25 de maio até as 23 horas e 59 minutos do dia 5 de junho. A taxa é de R$ 63,00 e o prazo para pagamento termina às 21 horas e 59 minutos do dia 10 de junho. As provas vão ser aplicadas no final de semana dos dias 24 e 25 de outubro. Os portões vão ser fechados às 13 horas e as provas vão começar meia hora mais cedo, em relação às edições anteriores, à 1h30 da tarde. O tempo extra vai ser usado para procedimentos de segurança e para garantir que todos os candidatos estejam sentados durante a abertura dos envelopes. Não precisam pagar a inscrição os alunos de escolas públicas que estiverem concluindo o ensino médio este ano e os participantes que declararem não possuir meios de arcar com a taxa. Quem tiver direito à isenção e não comparecer às provas perde o benefício na próxima edição do Enem. Segundo o Ministério da Educação, 65% dos faltosos das últimas provas do exame se encaixaram no perfil de isento e não pagaram a inscrição. O ministro Renato Giannini destacou, no entanto, que haverá exceções à nova regra. Não definimos ainda porque há muitos fatores. É óbvio que um problema de saúde da pessoa, da família imediata, conta. É óbvio que uma pessoa, para pegar um caso de alguém que foi acidentado no ano passado em Brasília, claro que não tem nenhuma razão para penalizar essa pessoa. Agora, há outros casos que dependem de comprovação, de outro tipo. Nós vamos analisar isso. Nós vamos procurar definir isso antes do exame para termos, pelo menos, um alinhamento de critérios dentro do Enem. Com os resultados do Enem, os inscritos podem concorrer a vagas nas universidades federais que integram o Sistema de Seleção Unificada, SISU, a Bolsas do ProUni, Programa Universidade para Todos, a Financiamentos do Fies, Programa de Financiamento Estudantil, além de poder usar a nota em diversos processos seletivos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. Até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.